Em Rolim de Moura, na segunda-feira, dia 27, por volta das 18h45, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo duas motos e quatro pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Urupá. De acordo com as informações, mãe e filha estavam na motoneta Honda Bis. A mãe foi identificada como Tereza Maria de Oliveira, 47 anos, e filha Larissa de Oliveira, 19 anos. Na motocicleta Honda Titan estavam Robert Vieira, 24 anos, e Ellison Pedroso Gomes, de 22 anos. As motocicletas se chocaram. Até o momento ainda não se sabe os detalhes sobre o acidente. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros, com apoio da ambulância do Hospital Municipal. E em seguida, as quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal. Segundo relatos dos bombeiros, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves e danos materiais. A polícia militar e a perícia criminal da cidade de São Miguel do Guaporé estiveram no local para os trabalhos de prática. Nas o contrárias dairitualidade da cidade de São Miguel do Carreira de Parcoareрахa, 19 anos. A polícia militar e ! Chega é a polícia militar, aar a polícia militar. Obrigado.